Domingo no Fantástico. Uma pessoa respira 10 mil litros de ar por dia. Mas e a qualidade desse ar? Você conhece? Nossos repórteres testam o grau de pureza do ar nas ruas, nos shoppings, ônibus e restaurantes. E chegam a um resultado surpreendente. Em Feras Aquáticas, o dramático depoimento de quem conseguiu sobreviver ao ataque do crocodilo de água salgada. Um animal que pode medir até 5 metros e pesar mais de uma tonelada. Domingo no Fantástico. E amanhã estreia a nova novela das sete. Meu bem querer.